A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania realizou junto ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Guarda Municipal e Comando da Brigada Militar fiscalização do comércio irregular no final da tarde da terça-feira, 31 de março, no centro de Canoas. O objetivo da fiscalização foi abordar os comerciantes irregulares, apreendendo a mercadoria e orientando para a comercialização correta, dentro dos parâmetros da lei. Conforme o secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, Carlos Adriano Cláfico dos Santos, esta é uma ação de ordem e segurança pública. Segundo ele, em razão de alguns transtornos normais e necessários devido às obras que estão sendo realizadas no calçadão, foi diagnosticado que as pessoas se sentem inseguras em algumas situações, como a sombra que os tapumes causaram. Sabendo disso, foi solicitado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e ao Escritório de Engenharia a melhoria na iluminação, o que já foi solucionado. E para facilitar ainda mais, foi realizado intervenções que visam o ordenamento urbano com foco na segurança pública para fazer com que as pessoas não tenham receio em passar por estes lugares. Cláfico destacou ainda que a intervenção não se trata de uma caça aos comerciantes, mas sendo estes um dos componentes que levam insegurança à população, são necessárias ações de fiscalização mais rígidas. Para o chefe de serviços da Inspetoria de Operações da Guarda Municipal, Éder Martini, a operação foi positiva. Segundo ele, a intenção foi mais educativa do que repressiva. O objetivo é não prejudicar o comércio local e não causar transtorno no ir e vir dos pedestres e consumidores, já que devido às obras, o espaço de trânsito já está reduzido. Afirmou ainda que não houve resistência dos comerciantes irregulares durante as abordagens. Foram apreendidos 473 pares de meia, 3 cintos, 1 camiseta, 118 capas de celular, 26 estojos de celular, 1 churrasqueira, 1 fone de ouvido, 3 minigames, 94 controles remoto, 8 antenas, 18 cabos e 22 carregadores de celular. Todos os produtos foram levados para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e os vendedores só poderão reaver os produtos se apresentarem a origem e nota dos mesmos. No caso da apreensão da churrasqueira, será necessário que o comerciante se cadastre junto à Prefeitura e obtenha alvará para comercialização dos produtos no centro da cidade. Acesse o nosso site www.prefeitura.com.br